Pessoal, esse aqui é o Totoro, um cachorrinho um pouquinho reativo, teve alguns problemas de comportamento. Eu chamo, nós avessadores, chamamos isso aqui de agressividade adquirida, tá? Onde não é geralmente um problema genético, porque os gudogos franceses são, na grande maior parte, são cães de companhia, são cães mais calmos. Porém, os donos do Totoro relataram pra mim que depois dos dois anos de idade, mais ou menos um ano e meio pra mais, ele começou a ficar bem agressivo, por conta de, ele chegava à visita, passeava com eles, e aí, às vezes, por falta de conhecimento, as pessoas faziam o quê? Reforçavam, né? Que a gente chama de R+, né? Reforço positivo, que é o quê? Fazia carinho no cachorro, falava, as pessoas entendem o cachorro na percepção humana, aí, não, não, não deixa disso, para, e faz carinho, achando que vai acalmar o cachorro, tá? E não é assim, a gente deve entrar com um reforço positivo, com condição positiva, frustração, alguma, habitação, descensibilização, enfim, é a ciência comportamental, dessa forma que eu trabalho, vocês viram que eu peguei ele, não agredi o cachorro nenhuma vez, tá? É, mostrar para o cachorro que eu simplesmente quero pegar ele, para dar liberdade, a gente vai ensar ele com anil, vai passear, tá? Entendeu, Totoro? E a gente tem um trabalho longo pela frente aí, né, menino? Não, não... Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.